Olha, atenção, cuidado para você não cair nessa cilada do Facebook Fala empreendedor, tudo bom? Jogo Mitsuda Nesse vídeo eu venho alertar uma coisa para vocês que queiram trabalhar com monetização das suas páginas no Facebook Um vídeo passado eu trouxe uma novidade que o Facebook está trazendo sobre monetização de vídeos nas páginas de Facebook E nesse vídeo eu venho alertar aqueles que estão começando a trabalhar com essas páginas de Facebook Galera, normalmente o Facebook ele dá um crédito para você de R$90,00 para você começar a publicar, na verdade para impulsionar as suas publicações Na verdade eu falo para vocês não utilizarem este crédito Por que? Essa é uma atenção que eu dou para a galera porque esse crédito, digamos assim, que eles dão de graça Vai matar a sua página no Facebook Por que? Porque ele não vai mais dar aquele impulsionamento gratuito, de forma orgânica nos seus vídeos Então é muito importante que você não clique em aceitar esse crédito Porque se você aceitar, o Facebook vai entender que você tem dinheiro para investir E ele vai praticamente te forçar a querer investir mais Ou também, na verdade, ele vai ver que você clicou lá e vai te tornar um escravo das publicações dele Ou seja, você vai ter que ficar fazendo pagamentos para o Facebook para poder impulsionar os seus vídeos Então isso não é interessante para quem quer trabalhar de uma forma totalmente orgânica com as suas páginas E se você, na verdade, achar que assim, ah não, mas se eu não impulsionar os meus vídeos O Facebook não vai acabar impulsionando de forma orgânica Não, na verdade não galera A intenção do Facebook, na verdade, é ter sim realmente várias visualizações com os vídeos Só que se ele não tiver as visualizações orgânicas também Ele vai também levar prejuízo Porque o intuito do Facebook é fazer com que muitas pessoas tenham essas visualizações dentro da sua página E também nos vídeos, principalmente porque tem os patrocinadores deles Que precisa de pessoas vendo ou verificando os vídeos que estão sendo publicados ou compartilhados Entendeu? Então dessa forma, eu deixo esse alerta para você que está começando a trabalhar Se você ainda não soube dessa informação aí de vídeos do Facebook Você pode estar assistindo, se eu não me engano, nos dois vídeos atrás aí que eu postei sobre Facebook Você pode estar vendo que o Facebook liberou agora a monetização aqui no Brasil Que você pode ganhar muito dinheiro Tem muita gente ganhando mais de 3 mil reais só com uma página de Facebook Então imagina, isso é o mínimo, tá? Na verdade Então tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro com o Facebook Então se você se interessa realmente Você vai ver esse vídeo aí que eu deixei Vou deixar até na descrição aqui o link Mas também existe um treinamento que você pode começar a monetizar essas suas páginas, tá? E também eu deixei todas as explicações no vídeo passado Para que você possa saber mais sobre essa monetização E também esse vídeo aqui é a intenção de um alerta Para você não começar a publicar, a impulsionar de forma paga a sua página Ou seja, as suas publicações em vídeo dentro da sua página do Facebook, tá ok? Então essa aqui é uma dica Então se você queira realmente trabalhar com páginas de Facebook E ganha muito dinheiro com isso Eu vou deixar o treinamento que eu indico aí abaixo E também galera, futuramente estarei trazendo também um review desse treinamento Que é top galera Nossa, é uma coisa assim que veio para arrebentar o YouTube, tá? O Facebook aí eu acho que é um concorrente que está a nível de YouTube Então ele é o único que pode derrubar o YouTube para poder, digamos Derrubar assim entre aspas, né? Porque na verdade o YouTube é difícil, ele vai cair Mas que pode entrar, digamos assim, de nível, mesmo nível com o YouTube, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais sobre esse treinamento Que cara, quem não está começando agora está perdendo dinheiro E se você queira ganhar muito dinheiro, você pode fazer de uma forma orgânica Sem estar investindo dinheiro algum nessas páginas, tá ok? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu falei sobre Essa monetização da sua página do Facebook e também do treinamento Então eu fico por aqui Espero que você tenha gostado desse alerta aí Então não cometa esse erro que você vai matar a sua página Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau